Bora pessoal, antes de ir para o vídeo eu vou dar uma passadinha aqui no CSBONET O cupom da vez é Cezinha, o cupom Cezinha dá 40% de bônus, depositou 100, vai para 140, 200, vai para 280 E aí você manda o comprovante lá no meu direct, vem aqui em história de pagamentos, após ter logado para o seu Steam Pelo comentário fixado aí, faz o depósito do cupom Cezinha para o sorteio de uma faca, beleza? Depositou Pix, criptomoeda, mandou para mim, está dentro Vamos lá fazer um lucrinho, vamos abrir as caixas dos youtubers aqui, começando por essa ninja case, está baratinha, está no desconto 11,99, dá para vir faca, vamos ver se a gente consegue de primeiro um lucrinho, se não conseguir a gente manda no upgrade Ó, tiramos um item de 8 dólares, a caixa custava quanto? 11 mais ou menos? Não tem problema Se a gente quiser pelo menos recuperar o valor dela, vamos jogar aqui para 11, vai para 48,84%, você tem a chance aqui de recuperar Geralmente no upgrade eu faço a estratégia de você ir aumentando Ó, não veio Tudo bem, então estamos menos 11 aqui, mas vamos insistir na caixa dele, fazer uma abertura rápida Olha, 74, AWP chromatic, eu acho que isso aqui é nova, né? Ou talvez não, nunca tinha visto Bonita, já compensou a perda da primeira caixa, valeu demais Dá para a gente fazer batalha também, pessoal, você cria aqui a batalha de caixa, vai entrar o adversário, quem lucra mais rapela tudo E além disso, podemos fazer um contrato, né? Juntar 3 itens aqui, pelo menos, de 3 a 10 itens E transformá-lo no melhor ou pior, tá? Tipo o upgrade, só que aqui você junta vários E é aleatório, pode ser que 3 itens aí de 10 dólares se transforme em um de 300 ou então em um só de 10 Então é site de sorte mesmo O único lugar aqui que a gente consegue fazer uma matemática é no upgrade Então depositem aí, com o Cezinha, manda para mim no direct do Insta, para o sorteio da faca, beleza? Bora para o vídeo Vamos aqui, vamos galera, mais um episódio aí Bando e ensinando Deixa o seu like Essa aqui é a série que eu misturei a mente do global com o do Prata Global Já que a gente pegou Prata 5 No primeiro episódio, já estamos ouro 2 Isso aqui é uma conta de um inscrito Vamos que vamos Tô num respawnzão pro fundo Vou abrir fundo Vou lá Se inscreva no canal também Começava pra todo mundo dar tweet que tá aí Vamos lá Aproveitar esse respawn Tentar ganhar espaço no meu time CSR, boa tarde Oi, boa tarde Mano, no máximo 10 dias O cara de cima aqui me matou, velho No máximo 10 dias, tá? Cara, que... Que bobo que ele deu Complicou, viu? 3x2 4x2 Beleza, matou ali o que eu me li Tem chance ainda, hein? Se bem que eles estão sem colete Tem uma caixa em cima De corte já tem já, eu acho Beleza Tem que ir cortando, né? Olha, deve tá beitando pro cara vir em costas Olha lá Boa Garantiu Esse cara só morreu porque ele comprou 5x7 E HE Ele não tava de colete Você viu que foi 3 tiros de Glock Vamos lá Tem uma flechinha aqui ainda Acho que ele ia ver Mas ele ia cancelar Quer fazer o fake do fake? Bora Tem muito tempo, viu? Acho que é melhor IP mesmo Comprar porque eu, mano Tô confiante Tô confiante no esquema aqui que eu vou fazer Aqui, né? Vamos ver se tem um rush meio primeiro Peguei Mais um meio Tem uma flecha Meio Voltou a base CT A boa é IP mesmo, hein? Peguei meio Mais um CT vai chegar, hein? Tem smoke? Tem smoke Vamos botar a varanda mesmo Entrar, bora Fui Onde, onde ele? Calma, meu lindo Ah, achei que tivesse matado Dead life Dead life Boa Tem uma M4 varanda ali Beleza, mano Beleza Que round Confia Confia no Forçado Ótimo E aqui Vou bangar fundo Pra chamar atenção Cuidado com o shimei Mas como tem um parceiro ali Smocado certinho Flash Tabelada Nossa Essa smoke aqui Pericou, hein? Mas eu tinha flash, bebê Do bombe 1 Do bombe Mas tem Nilba Nada Pantei Beleza Agora eu vou valorizar 23 de life Tem porque eu entregar Minha AK e colete Morrendo à toa Deixa o meu time jogar Matou É o varanda Do jeito Ô, cai meio aí Faz uma molotov porta Lá, DJ Ted Lá no meio Dos caras Pra eles não ruxarem embaixo Que aí é melhor Porque eu já faço Essa minha smoke aqui, ó E essa molotov Já chega a tempo Sem problema nenhum Fazer uma molotov Lunga E a minha flash Novamente, ó Cego Tô entrando o B Pelo meio Tô olhando tudo aqui Parece que não Foi Ó, playzinho aqui, ó Tá CT também Não E agora? Vou buscar Eu vou buscar Posso deixar ele guardar, não Boa 5x2 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 Na verdade É Vou tentar fazer um rush B Solo É um pouco mais complicado, né Se tiver Ajuda dos parcer É melhor Mas Vou tentar aqui Você que é o do respawn Você pode fazer Essa play aqui Você vê isso por baixo E o azar O deles Essa é a smoke Essa aqui Essa aqui Um dentro da B O outro Pode CT Garagem Você tem, né CT é uma garagem Verdade Eu estou planejando o bomb A bomba foi planejada Falando na moral Falando na moral O cara No chat Minha mãe Minha tia Não sei o que é isso Mas Não sei o que é isso Não sei o que é isso Se você desce baixo Essa ou Seu zack Consegue, bora Eu vou rushar B É, só para não morrer de lado Eu vou rushar B Ó, smoke tabelada Pode fazer Puxa Revelei Não vai ter mais um Se rushou dois Não tem porque ter três Aqui, né Teria rushado Teria rushado também CT ainda para a esquerda CT, né Você matou do meio, né Cos Sim, então Não está CT Eu vou, hein, galera. Eu vou. O que foi esse? Mangados por cima, a gente vai, Tuller. Calma, mais uma. Tem, tem, tem lá para, lá para a beira. Minha arma, minha arma. Costa das varandas, Costa das varandas, último. Varanda ainda. Consegui pegar as quatro. Vai vir fundo esse cara. O fundo não vem, não. Nada CT. Perigo. Vamos lá, pistolzinho. Vamos fazer um avanço escuro baixo. Torcer para ter um respawn bom. É, não é dos melhores, mas dá. Ah, pode. Eu vou avançar baixo. Primeiro vamos ver se tem alguém fazendo meio rápido. Aqui a gente pode ir correndo, não precisa fazer o walk, porque os TRs vão se confundir no passo deles. É, é B, é B. Calma. Vou folhear o radar. Escuro baixo, C4. Vou folhear o radar, mano, porque esse cara ficou atirando e era decoy. Meio. Não, é split. Não, é split. Split, B, não falha no pistol. Vai sair janela, não tem ninguém. Vai sair janela, não é? Ó, HE. Mirei esquina já. Não tem energia. Não tem smoke, vai tomar. Tá. Ih, peguei. Ih, peguei. Ih, rapaz, peguei. Ai, me bangaram Ele ta chegando aqui Pode ter ido no meio em Hora de rushar o meio de novo Não vai ser possível, mas Vamos fazer uma flash aqui Ficou cego Escuro baixo Escuro baixo Uma esquina Ah, não existe Tá difícil Fala nave Tinha tudo pra fazer história Ficou Safe Safe Ai, 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 que lindo. Bora, bora, bora. Caralho, ele parou, mirou bonitinho. Acho que eu já tivesse feito o tiro. Beleza, AWP-TR. GG. Última AWP-TR. Pega ele, pega ele. Sobe aí nos lixo. Vamos. Ouro 3, meu Deus, que partidinha, cara. Que não acabava. Boa, Zac Alec. É isso, galera. Cada vez mais próximo. A próxima agora é Ouro 4, depois Acai. Fica bonito. Fica bonito. Fica bonito. Fica bonito. Fica bonito. Oh, yeah.